Sem mim, provoca imensa dor Só privilegiar, pois tenho que viver com você Eu sou apenas o que Deus me deu Se você incite em pra simplicar Com a nota linda, eu te amo de música Eu mesmo me entendi, eu te amo de mim O que você possa amar, o que você é outro natural O que você não sabe nem se entende sem É que desabina hoje, vem do meu coração Com a nota linda, eu vou ser a minha políngua Eu é o nosso em nome de gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Deixa que eu maior, quem se para de contrair com você Nosso órgão se encaseceu o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito batalado E no peito dos desafinados, nao em parte do coração Deixa que eu maior, quem se para de contrair com você Só não poderá falar assim do meu amor Deixa por maior que você pode encontrar Você passou a música de ser o principal Porque eu devo ser um mal Porque eu devo ser um mal Porque eu devo ser um combate ao lado Porque eu devo ser um milagre na justa Que eu devo ser um milagre na justa E eu devo ser um milagre na justa E eu devo ser um milagre na justa Amém. 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 Amém.